O serviço de produção de plaquetas foi ampliado no estado, agora os moradores da região norte vão contar com mais agilidade no atendimento. Com a nova centrífuga do Hemocentro de Séries, vai ser possível atender mais rápido a demanda por plaquetas dos municípios da região norte. É a quinta cidade em Goiás a receber esta estrutura. Nós descentralizamos para que todas as unidades, esse é o nosso projeto, possam produzir e agora nós estamos ampliando e já acontecendo a produção na região norte, que é uma região que nós atendemos em média 26 municípios. Então em Porongatu e Séries nós iniciamos esse procedimento. As plaquetas são um elemento do sangue fundamental para pacientes com hemorragia, complicações por dengue, covid e até quem tem câncer ou passa por transplante. Um único paciente chega a receber plaquetas de até 20 doadores e é super perecível, dura só 5 dias. É muito importante a sua doação, pode vir, doar é seguro. Todas as unidades da Hemorrede implementaram todas as ações voltadas necessárias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Então doar é seguro, venha usando máscara, faça o seu agendamento para que a gente evite aglomerações e que você tenha o conforto de doar no seu melhor horário. Basta fazer o agendamento no agenda.hemocentro.org.br